Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandian Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou trazendo para vocês Speed Builder junto com o Golenote. E aí, galera, aqui é o Golenote. É isso mesmo, galera. Vocês gostaram muito desse Speed Game e eu decidi trazer com o Participant, que eu acho que fica mais divertido. E Golenote, vamos tentar chegar pelo menos próximo do fim? Bora. Vamos disputar, hein? Então é isso, galera. Vamos escolher uma partida e já voltamos com vocês. Começou, galera. Vamos aqui, então. O Golenote está bem ali, ó. Se vocês estão vendo ele, ele é ali, ó. Padia, 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 padia. Começou muito bem, começou muito bem. Uma, duas, três. Uma, duas, uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, tá. Vamos lá, Golenote. Fácil, ou não? Fácil, extremamente fácil. Golenote, é na ponta do vermelho? Tá querendo leite, né? Tá bom, peraí. Tá, padia, tá, padia. É sim, é sim, ó. É sim. Rapadia. Peraí. Peraí. Tá difícil aqui, meu. Tá difícil controlar os cliques. Se bora, Golenote. Se bora. Disputar aqui o negócio. Bora, paposia. Bora, paposia. Você já fez perfeito, Golenote? Como assim? Eu não sei fazer isso. Como é que era? Eu não consegui terminar. Mas eu acho que eu fiz uma puxetagem legal. Olha, Golenote, quase terminou. Olha o meu. Que horrível. 90%. É, tamo no jogo ainda. Ah, eu esqueci uma parte dentro o oca. Agora que eu vi aqui. Não podia deixar nada oco. Sério? Uhum. Ah. Deixar um oco. Deixar um oco. Aí isso é fácil. Ah, tranquilo. Vamos ver. Três. Tranquilo, tranquilo. Bora lá, Golenote. 100%. Deixa eu ver. Fica aqui no meio. Tá, tá. Ah, que legal. Ele bota primeiro a escada no primeiro slot, né? Legal. Coloca aqui assim, não. Será que preenche em cima também? Preenche. Preenche. Não. Nossa. O cara já que terminou? Uhul. Terminei também. Boa, Golenote. 100% aí. Estamos no jogo. Boa, podia. Boa, podia. Boa, podia. Vamos lá no meio. Ah, você vê a vizinha. Quase. Não, tem um Golden Man. É um fake, meu. É, por isso que eu tava pensando que era o Golenote. Ele sempre é o primeiro. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Golden Man. Boa. Vamos ver. Ah, nossa. O negócio é mais fácil e o cara demora décadas pra fazer. O mais difícil, ele termina. Não prestou atenção nisso. Ah, tranquilo. Pera aí. Mó. Pera aí, tem capim também. Tem que prestar atenção no capim. É. Ih, tem que prestar atenção nas cores aqui, viu? Calma, pera. Verdade, consigo cor não. Ah, meu Deus do céu. Não, sai daqui, vai. Você lembra qual era a cor? Começa? A cor que começa? Não sei. Só sei que eu coloquei. Ah! Ué. Aê, consegui. Perfeito. Boa, Golden Man. Perfeito. Ainda estamos no jogo. Yeah. Ah, tá todo mundo acertando. Tá, vai ser difícil a partida. A Stivete ali não vai ganhar, não. A que tá do seu lado. Aham. A Stivete. Ela vai conseguir perfeito. Não. Errou. Ih, tá errada a sequência. Errou. Arruma, minha filha. Já era. Errou a sequência. Vai morrer. Até desistir de viver. É a única que não aceitou. Corsi Cordão. Não foi a mais. 100%, claro. Por que não, né? Vamos ver se foi gente... Ué, como assim? O Golden Man. Não. Fight harder. Por que? Ele não... Ué? O Golden Man saiu. Aí você passa. Você passa. Já fiz várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, beleza. Assim. Coloca assim. Uh, vai Golden Man. 100%. Vamos nessa. Bora. Bora, por favor. Um dia eu fiquei, tipo, na maior felicidade. Ah, vim 100% primeiro. Aí o que aconteceu? Eu tinha feito no lugar errado. Aí foi 0%. Meus blocos estão voltando. Eita, poxa. E agora? Ah, isso foi justo. Era para eu ser o primeiro. Uai, Golden Man. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Voltou. Vai para a Diana. Não adianta, porque bugou. Não adianta. Os blocos saíram. E eu ainda caí na água para completar. Espero que eu não tenha sido pior, cara. Não, você foi melhor que o cara ali. Olha lá. Ai, meu Deus. Eu estava quase 100%. Galera, vocês viram que eu coloquei os blocos direitinho. Eu também. Esse jogo roubado. Era para eu ser o primeiro. Mas estamos no jogo. Bora lá. Esse daqui. Tá tranquilo, Golden Man. Tá favorável. Tranquilo nada, podia. Vai ter que colocar esse caldeirão ali. É fácil. Ah, vai nessa. Você bota uma slab. E bota o caldeirão. Tira a slab. Viu? E aí? E tira, uai. Termina. Como assim é isso? Que só podia morar em Copacabana. Ah! É isso aí. Eu moro em Copacabana. Vocês podem. Mora? Como assim, Golden Man? O negócio não vai me dar 100% porque tem cerca mais no meu inventário. Olha, terminei. What the fuck? Eu estou com cerca no inventário. Espera. Olha, Golden Man. Dois segundos. Boa! Também estou com mais. Nossa, nada a ver. Mó lagado. Bom, ainda estamos no jogo. É, esse cara do seu lado saiu. Já era. É. Faleceu, amigão. São Francisco. Adiós. Adiós. Sayonara. Adiós. Boa, Golden Man. Morreu. Agora eu, você e o Fighter Rider. Ai, meu Deus. Ih, ferrou. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ferrou. Tá, peraí. É um porco. É um porco. Três. Um, dois, três, quatro. Tá. Ih, tá do leg. Um, dois, três, quatro. Agora... Agora... Não sei como é. Minutes lá, esse pau, pela mão lá da piseira. Que assim... Que assim... Ai, meu Deus. Eu preciso... O cara já terminou? É sério? Pera, eu errei, eu errei. Não. Eu errei também. Calma, Golden Man. Era um full sim. Ah, eu perdi essa. Não. O meu tá com o Down. O que que eu fiz, mano? O que que eu fiz? Uai, faltou... Não, o meu tá certo. Por que que eu não ganhei 100%. Eu acho que eu errei, Golden Man. Não, não errei. Vai ficar você, o cara. Eu perdi. O meu tava 100%. Ah, miserável. Eu errei por causa de um bloco. Não, Golden Man se foi. Agora sou eu. Eu não te errei. Vamos ver. Fácil, podia. Pera. Melhor começar pelo amarelo. Ai, Golden Man. Era assim? Eu não lembro já. Ai, meu Deus, Golden Man. Como assim? Você tem que ajudar, Golden Man. Você tem que ajudar. Ai, isso. Oh, esse cara é muito viciado. Tô te falando, ele é bom. Eu vou copiar ele. Não, não, copia não que ele tá errando. Ele tá errando. Ai, meu Deus. Agora eu esqueci. É o verde em cima do amarelo. Aqui? Em cima do amarelo. Assim? Não lembro agora. Nossa, eu lembro agora. Ferrou. Eu me confundi porque eu fui... Ai, isso, roxo. Fazer roxo. Sei lá o que... Você vai ganhar por causa do lag, podia. Pera, pera. Nossa, foi... Nossa, que porra. Era... Era... Ganhei, por favor. 54%. Vai, vai, vai. Não! Como assim, cara? Isso não é justo, cara. Tá bom. Fiquei em segundo. Ganhar terceiro. Rank é nosso. Que absurdo, mano. Que absurdo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Speedy Builder junto com o GoldenEight. Não vencemos, mas ficamos entre os três primeiros. É o que importa. E se vocês gostaram, galera, já sabe. Deixem o like no vídeo. E se vocês gostaram, também, adicionem aos favoritos. O canal do GoldenEight vai estar na descrição, como em todos os vídeos juntos com os galutos. E é isso aí. Aparição de droga na minha frente. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.